Digi Uta Bebi Digi Uta Bebi E aí 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 E a fonte de Deus Pela se afetou o que eu estou me enxerindo E a fonte de Deus E a fonte de Deus Pela se afetou Pela se afetou No, não é porque ele O que ele E a fonte de Deus O que ele vai dizer Não é porque ele vai dizer O que ele vai dizer Os caras mais O que é o que é o que é o que é? He's got three beats E aí 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 E aí